. . . . . . . . Como é que você está? Sandrinha! Se você tiver uma pixinguinha Eu vou colocar o meu amigo Mas só pixinguinha A minha pessoa não fica Pixinguinha para o meu marido O mundo que está caçando Não quer dizer Não quer dizer Não quer dizer Não quer dizer Uma mulher chique sempre está com o sapato A sua pessoa não quer dizer A sua pessoa não quer dizer Se você quiser não quer dizer Eu vou colocar o meu piede Por que você escolher? Por que você escolher? Por que você escolher? Se você escolher? Ele é só uma fofoca Maura, a sua mãe Menina, para sim A mulher também morreu A mulher só me morreu A mulher desse viagem ligou-me bem menina você lembra aquele menino que ele quer casar no passagem vai passar casamento ele com o Jaime que tinha aquele irmão de um guarado que estava lá fofoca conforme o divórcio mas pior que quem daí menina aquele irmão que tinha uma branca que ele que estava com tudo que ele é um guarado assim aquele que mora atrás de casa ali é que ela e caramba você quer saber o que isso estava acontecendo menina, eu quero saber o que ele faz o que ele faz ele fez uma mudança de paris de França com os católicos que não compreve o canapazamento e que ele não está mesmo você não está mesmo eu só que ele vai Pour o seguinte eu digo que é minha mulher de Paris é uma mulher de Barista Não vou falar de alguém. Sim, eu vou falar com o homem que ele andou a mentira e cantou. Menina! Abreu? Abreu? Eu não vou falar com o pai junto com ele. Só pode. Eu não vou falar com o pai junto com ele. Abreu? Abreu? Eu não vou falar com ele. Eu não vou falar com o pai junto com o pai junto com ele. Meu pai, a minha filha está no telefone com aquela mulher. Abreu? 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 Ela falou com o pai junto com ele. Que eu não vou falar com o pai junto com ele. Não éなく. É mesmo que a mulher está atacando esse com o pai junto com o pai junto com o pai junto com ele. está ruim, está ruim, está ruim, cara é cante para poder chegar e alguém deverá atacar isso é essa essa massa se vira, está ruim alguém na congoio, está ruim não tocar falta só ventos escassas para o passar, ver essas portas para o estalem olha aquela cana olha, esse é uma caça corta ah, que agora é um monte, um monte aço também aham, 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 aham não tá saindo da caça corta iremos no grau Eu não sabia nem que eu estava ali. Você é minha família, irmã? Sim. Mas aí eu também desculpe eu montei a sua cor, e eu estou aqui para ver mais. Sim, você descobriu para morrer. Menina, o que é isso? Ai, ela vai virar. O cara continua, é que eu quero tirar você. Eu não estou ali. Para, a gente vai se buscar para cá. Vamos lá, a gente vai lá. Mas é que pronto? Ele é a parte da bosta. Então se ele está batendo em fita, fita a família para ganhar... Fita a família só em sã. Não esquece de que eu vou o seu trabalho. Menina, é a minha fita. Porque é zentinho! Quanto é que gosta de papel em fita, eu posso comprar essas coisas. Esse é o senhor que está faitho para vocês também com a família melhor de ninguém. E aí? E aqui? É aquele mito, a gente. E aí? A mãe própria vai vir na história do vídeo. Não dá para os seus filhos? Cuidado... Com ninguém. Com ninguém. Com ninguém. Com quem é que vai? Com ninguém. Com ninguém. Com ninguém. Com o marido dentro da casa Saia, por favor. Vestimos com o bacto. Não vai? Saia e fica uma bacto Ele vai ver a sua banda. Com o marido. Ela também é o bacto. Nossa, ela esta com a sua vida. Essa casa é o bacto. Eu tenho essa casa sem vida. Eu amo. Mas é bonito, vó. Eu vou te dar a razão que ela sai azul, ela sai na cortina. Sim, na cortina. Que ela é a própria simpílula. Ela entra na gente, ela fazia que a cama, a cortina, conjunto de quartos. Eu amo. Mas também, essa aqui é o gordo que ela fazia que a cama. Essa não é comigo, mas eu só tô falando, eu não tô falando. Ah, eu não tô vendo ninguém. Minha curar, vó, má, que ele está aparecendo por, vó. Não. É. Você está aparecendo por, vó. Não, sim. Olha, ele é bonito, vó. Aqui é mal, vó. Ui, ui, ui. É mal. É mal. Não é mal, senhora. É. Ah, porque não, tu não é como um bocadinho, vó, 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 vó. Por que a cor se caira. Ah, porque ela, onde você está... Não, eu não tava, mas eu trabalhava na igreja. Eu saio de igreja, mas foi melhor que eu. Não, eu, eu vi. Não, eu vi. Eu, 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 eu vi. Que a Sandra, né? É que eu devia contatar a caramba. Onde você está aparecendo? Olha o cachorro aqui embaixo, o saia. Onde você escravavou eu o vídeo. Mas onde você gosta de um só pra saia? É bom, eu gosto da caminheta, né? Eu vou pra chate. A você, euена mostra. Mônica, me tem vontade de meu amor. Meio estar gostosa. Meio estar grosso. Meio estar duro. Meio estar... Não. Oh, mãe. Ninguém de forte de perro. Olha. Aí, anda pra lá. Vamos! Amor, isso foi um pulso aqui. Um frio a boca feita. Que ela tem problema café. Olha, não. Eu tô com a cara de uma bolinha. Da boca de mim. Me sofre. Amor. Não, não. E a mulher que eu gostaria. Um fraque. Para com a conversa. Uma boca da minha casa. estou tomando por a mão em italiano vai estar do jeito de freia vai ficar do jeito de freia ah ok, eu percebi não, contato eu vou fazer a colchinha bom, eu vou fazer a colchinha é o outro o outro foi para o outro, foi para a minha narada conta a colchinha e então na segunda colchinha não é polch? não é polchinha controle a borbada não é o pior? cantar outro mundo. Mas menina para-se. O peixinho do vinho deve ter um sorrido. Menina para-se. E coloca-se com os peixinhos de bruxa também. Crepa não para ou não? Não, não para. Não para, não para.